O Governo pretende captar por via de emissão de títulos públicos um valor global de 240 mil milhões de quanzas e mais 10 milhões de dólares. Os dados foram divulgados recentemente pela Unidade de Gestão da Dívida do Ministério das Finanças, entidade que controla as emissões dos bilhetes de tesouro e obrigações do tesouro. De março a novembro, o Governo já emitiu cerca de 1,2 bilhões de quanzas e 65 milhões de dólares em bilhetes e obrigações de tesouro. O volume de produção pesqueira em Angola situou-se em 396.372 toneladas entre janeiro a setembro deste ano, registrando uma diminuição de 11% em relação ao mesmo período de 2021, anunciou na sexta-feira o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. De acordo com o Gabinete de Estudos e Planeamento da instituição, esta redução deve-se sobretudo à sobreposição das vedas, paralisação de embarcações e imposições administrativas. As principais cotações do petróleo abriram a sessão de hoje em alta, impulsionadas pelas perspectivas de flexibilização das medidas restritivas de Covid-19 na China. Até perto do meio-dia, o petróleo brand negociado em Londres valorizava cerca de 1,45% para 86,8 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI avançava 1,40%, negociando nos 81,1 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 764,3 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,79%, fixando-se nos 69,5 dólares. As principais bolsas europeias abriram as negociações na manhã de hoje em terreno negativo, numa altura em que já eram conhecidos os dados sobre o comércio a retalho da zona euro. O Eurostock 600, índice de referência para a Europa, desvalorizava menos 0,111% para os 442,80 pontos, num período em que os outros índices do continente acompanhavam a mesma tendência, com exceção do inglês, que avançava 0,119%. De acordo com os dados do início das negociações desta manhã extraídos na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 511,101 quanzas por dólar e 29,669 quanzas por rande. Já a moeda nacional em relação à europeia registrou o valor de 539,391 quanzas por euro. O preço unitário do fecho das ações do Banco Angolano de Investimentos BAE, na sessão de hoje, foi de 28.500 quanzas, a mesma cotação verificada na sessão de sexta-feira. Do mesmo modo, o valor da ação do Banco Caixa Geral Angola não sofreu alterações, fixando-se em 12.890 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.